Olá, e o curso de Vigilância de Barueri forma novos brigadistas na luta contra o mosquito da dengue. A brigada contra o Aedes aegypti acaba de ganhar o reforço de mais de 46 voluntários. Na quarta-feira, dia 4, o Departamento Técnico de Projetos Educativos da Vigilância em Saúde de Barueri realizou uma capacitação junto aos servidores que atuarão em seus locais de trabalho no combate aos criadouros, além de serem multiplicadores de informações sobre o mosquito. O objetivo é formar grupos de trabalho que realizem atividades para o combate às arboviroses, doenças transmitidas por mosquitos. O curso foi ministrado pela analista em Vigilância Sanitária e Epidemiológica Clóvis José de Sá no auditório da Fundação Instituto de Educação de Barueri, o FIEB, no Jardim Belval e reuniu representantes de várias secretarias municipais das unidades da FIEB e da Câmara dos Vereadores. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Legenda Adriana Zanotto